Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve o começo no fim Onde o inferno pensou ter vencido Jesus tornou a chave que me fez cacido E esse amor perfeito me fez entender Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve o começo no fim Está contra mim e não chegaram Na minha luta, na minha luta O meu é o contato intenso E os meus gigantes são meus próprios desejos E o que sai é contaminar mais do que eu sou Só Deus sabe o perigo de um homem Sem amor É olhar pra luz É como olhar para o espelho É reflete a glória É ver os meus defeitos É para a vida É para a vida O meu amor É o meu amor E esse amor, Deus, Deus, me representa em mim Que diferente das histórias inteiras Na minha história, que santo civil a vida real O isto eu falo, Deus, merou, cumprir Eu não posso, Deus, meantu, você me É isso aí, Deus, me deu certo Na minha história, eu não posso, eu não posso Traga a tia, traga a tia Não tem segurança, não tem segurança A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL